Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, galera, fazendo mais um vídeo de novidades do Free Fire e, é claro, trazendo as melhores notícias do Free Fire aqui pra vocês, né? Então, se você já for inscrito, já deixa um like. Se você não for inscrito, se inscreve aí e ativa as notificações pra você não perder nenhum dos vídeos que a gente tá trazendo aqui a respeito do Free Fire. Mas vamos pro que interessa aqui, mano. Deixa eu entrar aqui no meu Free Fire primeiro pra gente ver se tem alguma novidade. Agora são exatamente 4 horas da manhã aqui na minha cidade. Provavelmente o horário do Brasilia deve ser umas 5 horas agora, 5 horas da manhã, né? Já me falaram que já chegou algumas premiações, então por isso que eu vou estar entrando aqui pra verificar se realmente já veio alguma premiação, pelo menos pra mim. Aí, eu acho que ainda não caiu nada. Tô vendo ali já um envelopezinho aqui, ó. Não apareceu nada, mas já apareceu aqui, ó. Encerramento do Pro League 2 Brasil. Mais eventos de bonificação, mas os eventos de bonificação não acabaram, tá? De 21 a 28 de maio, ou seja, essa semana aí agora, né? Até no próximo sábado aí. A gente vai ter isso aqui, ó. Login por um dia, você vai ganhar um ticket diamante, um ticket ouro e um ticket arma royale, mano, tá? E jogando partidas, você vai ganhar uma caixa de armas dessa aqui. Porra, velho, eu comprei essa arma, essa arma aqui, velho. Que vai adiantar eu ganhar ela. Três dias a skin dessa arma e cinco tokens. Esses aqui são diferentes, mano. Já a gente vai ver o que é. Vou clicar logo aqui em mais info. Vamos ver aqui, ó. O Pro League terminou o último sábado. Parabéns vencedores. Esperamos que todos vocês tenham se divertido muito assistindo a transmissão ao vivo. A equipe Garena Free Fire Brasil gostaria de fazer parte dessa celebração, presenteando com um ticket diamante, um ticket arma royale e um ticket ouro para todos os jogadores brasileiros. Para aqueles que não puderam assistir a transmissão ao vivo, vocês podem assistir o canal do YouTube do Free Fire Brasil. Então, isso aqui, mano. Você fez login e já ganha isso aqui, ó. O evento vai do dia 21 do sete até o dia 29 do sete. Vamos coletar aqui um login por dia, né? Eu acredito que seja só uma vez. Beleza. Ainda não chegou nada, porque senão estaria aqui no envelope, tá? Então, pra mim ainda não chegou. Mas pra muitas pessoas já começaram a entregar, mano. Lembrando que a Garena postou lá no Facebook dela, na página oficial, a Garena não, o Free Fire Brasil, Free Fire Garena Brasil, postou na página do Facebook dela a seguinte imagem que tá passando aí, falando aí sobre a possível, o prazo, aliás, a possível não, o prazo que eles têm aí pra entregar tudo, tá? Que são de 72 horas. A princípio seria 48 horas, que seria no máximo em dois dias. Então, a gente tem aí até no máximo terça-feira pra eles estarem entregando toda a premiação pra todos os jogadores, beleza? Então, não se preocupe, galera, que vai chegar. Basta você vir aqui na sua caixinha de e-mail e ficar olhando aqui que vai chegar aqui, tá? Tá beleza? Mas outra coisa que eu queria falar, mano, a respeito do que eu suspeitei, que até eu comentei no vídeo passado, sobre a Los Grandes, a Laude, que são as duas principais, não terem tido um bom aproveitamento nessa final. E o El Gato gravou um story no Instagram dele, falando o que eu já tinha falado, mano. Que eu falei assim, provavelmente foi por causa do celular. E foi justamente isso que ele falou ali. Confere aí no vídeo. Rapaziada, obrigado a todo mundo aí que torceu pela gente. Infelizmente, a gente não conseguiu aí a boa colocação. Acho que a gente jogou muito, né? A gente fez o que estava possível, até porque, mano, é muito complicado jogar com o celular que eles dão aqui. A gente vem do iPhone, chegar aqui e pegar um Android, mano. É muito complicado. Acessibilidade não é a mesma coisa. Eu não subi um capa na gameplay inteira, não. No campeonato inteiro eu não subi um capa, mano. Tipo, eu tentei bugar a mídia e às vezes o botão errava, o botão não ia, não funcionava. Mas a gente se esforçou o máximo aí, tá bom? Quero agradecer a todos pelo carinho. Quero deixar essa crítica aí à Garena pra gente poder jogar com nossos próprios celulares, né? É... Que é difícil, mano. As outras equipes já vieram com o próprio celular e por isso foram bem aí. Foram campeãs e todo o seu mérito também. Porque o celular também não ganha, né? Acho que tem muita noção de safe e tudo. Então, vou deixar meus parabéns aí aos vencedores. E agradecer a todos aí que torceram pela gente, tá bom? Um beijão do gato. Valeu. Dá um salve, Argonauti. Dá um salve, Argonauti. É... Bem, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí a respeito do que você acha. Se realmente essa explicação do é o gato aí é plausível mesmo. Se realmente aconteceu isso. Eu, na minha humilde opinião, eu acho que realmente aconteceu isso. Porque eu acredito que eu mesmo sou... Eu quase não tenho o costume de jogar no celular. Eu jogo mais no emulador. Mas quando eu jogo no meu celular, eu deixo o HUD ali. Tudo preparado já do jeito que fica confortável pra mim. Eu tenho um meu filho pequeno aqui que tem nove anos. Vira e mexe, ele pega meu celular e usa também e muda o HUD. Quando eu pego novamente pra jogar, eu já sinto uma enorme diferença. E agora imagine trocando o aparelho todo, né? Então eu acredito que esse seja um dos grandes motivos aí que tenha até prejudicado tanto a Laud como o Elgato, a Los Grandes, entendeu? Porque eles são acostumados a jogar em iPhone, iPhone X, se eu não me engano. Acho que é o iPhone X, que é o celular que eles jogam. E de repente passar pro Android. Mas comenta aí embaixo o que você acha, beleza? Então esse é o vídeo de hoje, mano. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí a respeito disso, né? Se não for inscrito, se inscreve, ativa as notificações. E é claro, deixa um like aí pra tá ajudando a gente. Agradecer agora, galera, que se preocupou um pouco com a minha saúde. Que eu falei que eu tô meio adoentado, por isso que eu não postei vídeo. Inclusive, vocês estão notando que minha voz não tá muito legal. Ainda tô meio baqueado aqui, mas resolvi fazer o vídeo aqui e trazer essa explicação do Elgato. Que eu acho que nem todo mundo segue ele lá no Instagram, né? Então por isso que eu trouxe aqui. Beleza, galera? Então é isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus. Fui!